É o irmão Emile Turu Rovins, o novo geral dos irmãos maristas eleito em Roma durante o 21º capítulo geral. O irmão Turu é natural de Barcelona e tem 54 anos. Substituirá Senan Samon e realizará seu trabalho junto com o novo vigário, Joseph Marquit, escocês. O novo geral especialista em antropologia bíblica é conhecido pelo seu trabalho com as vocações e com a juventude. Os maristas são 3.700 irmãos e 43.000 leigos, espalhados por todo o mundo que segue o carisma do seu fundador, São Marcelino Champagnat. A obra marista conta com escolas, universidades e centros sociais. Seu estilo, seguindo Maria, se caracteriza por uma atenção especial à educação. ... ...